Vamos aqui fazer um react incrível do novo trailer do Assassin's Creed Shadows que saiu hoje Aí ó, o moço careca aí O calvo correndo do menino Quem é você? Sou eu, bola de fogo Eu sirvo, meu Deus, nosso senhor, amém Brabo demais aí, o moço encapuzado Olha o campo de trigo lindo, lindo Tem uma gaivota ali, japonesa, bacana Moço de coque japonês, é o Thiago York Esse aí é o filho dele, o orquinho Que isso, não mata a mulher não, seu safado Desce a porrada nele, orquinho Tomou-lhe um pau, não sabe lutar Felizmente Morreu todo mundo aí, bacana É uma moça? É a Mulan? É a Mulan? Será? Olha só Caralho, o japonês negro? O japonês negro? Caralho, rapaz Agora sim Galerinha do mal aí, olha só Vingança A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena O maluco é corno, hein? Oh, shit Ah, coitado Caraca, mas o corno tá puto, velho Olha Brabo demais Desce no rio, moço Ah, o moço negro que é japonês E a Mulan Caramba Da hora, hein? Da hora, hein? Os caras tão desconstruindo o Japão da era medieval, hein? Da era medieval? Não, tá errado isso aí Eu não sei o nome dos períodos medieval do Japão aí Se vocês souberem, deixa nos comentários Ah, o homem negro no Japão é essa época Que loucura Diferenciado É o que eu tô falando, mas eu nem sei Eu só acho que é, sei lá Faz sentido isso? Não sei Ih, rapaz Tá, Mulan Tô descendo pau em todo mundo, rapaz Toma Não mexe com o corno Caraca, ele tá com o treco que o Oni usa lá no Dead by the Light, cara Olha essa porra Bruto Toma, filha da... Vou tentar não falar muito palavrão, né? Quem que ela serve, filho? Serve ninguém, não Nós somos a sombra Que serve a luz Ó, rapaz Ó, frase de efeito, hein? Vrau Bravo Assassin's Creed Shadows 15 de novembro de 2024 Já pode comprar aí se você quiser Gastar seu dinheirinho Beleza Valeu Esse daí foi o react de merda Que eu não sei fazer react Muito obrigado por assistir Valeu Tchau